fala galera tudo tranquilo espero que sim um vídeo diferente hoje para vocês eu quero compartilhar com vocês uma nova aquisição do canal Kaiser Hobby na realidade não é uma nova aquisição uma troca de equipamento vamos trocar de drone isso tudo para oferecer a melhor imagem para vocês acompanharem no canal um novo brinquedinho de criança grande né vamos voar com esse novo drone fazer imagens melhores eu vou falar um pouquinho dele e eu vou abrir ele aqui com você que ele tá aqui já comigo mais qualidade para o canal vou falar um pouquinho da empresa a maior fabricante de drones comerciais do mundo a chinesa Danjian Innovation Science and Technology ela é uma empresa chinesa para nós é simplesmente DJI tem gente aí que fala né os ingleses é DJI para nós brasileiros é DJI não é isso ela foi fundada em 2006 pelo chinês Frank Wan ele é engenheiro aeroespacial é mole ele não não tinha dinheiro na época para começar a empresa um membro da família ofereceu investir começou com 90 mil dólares e hoje o patrimônio dele passa de 4.8 bilhões segundo a Forbes é mole e tudo começou na faculdade de Hong Kong onde ele estudava e hoje ele é um bilionário esses drones fantástico que a DJI fabrica aí show de bola né e ele é novo ele nasceu em 1980 tem apenas 42 anos o novo brinquedinho é o upgrade aqui atualização do drone ele chama DJI Air 2S o nome do outro é bem parecido o outro era DJI Mavic Air 2 esse novo tem um S na frente esse S aí faz toda a diferença vocês vão ver os nomes são bem parecidos com esse novo novo drone nós vamos voar fazer novas imagens espetaculares melhores do que as anteriores tudo para vocês que gostam de acompanhar o canal Kaiser Hobby Ok algumas diferenças desse drone algumas não são muitas eu vou falar alguma só uma melhor câmera ele tem design hardware é diferenciado sensor de obstáculo é para cima para baixo para frente e para trás ele é otimizado para evitar obstáculos em cenários complexos vão ver que ele vai se ele vai desviar dos fios né esse o fio é um obstáculo muito complexo para nós filma melhor a noite possui zoom melhor transmissão de vídeo melhor e outras funções que ele tem não vou falar todos aqui se você quiser ele é o DJI Air 2S é um novo drone já tem um ano que foi lançado ele é praticamente novo o novo drone aqui do canal acompanha aí o unboxing dele tá nós vamos abrir ele junto ver se você você vai gostar e aí está super máquina galera DJI Air 2S ou DJI Air 2S tá aí ó controle tá aqui duas baterias mas outra bateria tá no drone os hélice tem essas coisas a câmera diferenciada sistema ADSB tá vendo aí Fly More Combo vem com as baterias e outros acessórios top demais da conta vem com a bolsinha vem com os filtros tá aí ó vamos rasgar ele aqui ou como é legal fazer isso aqui tá tudo que é novo é legal né hahaha olha o barulinho show de bola então então galera esse drone é o novo drone é o novo drone do canal 10ji.com show de bola né esse drone eu adquiri lá na BH Drones lá na loja em Belo Horizonte obrigado ao Paolo aí que me atendeu muito bem show de bola tem mais um pedacinho para rasgar aqui ó aqui ó e se eu precisar se eu não ia ver para lá encender aqui ó tava esquecendo aqui ó tem um lacre aqui tá vendo ó esse lá ali tá 서queira aqui tá você viu o fato é um Duty Detochor Carta ou seja ela táормana tá entendeu que é paolo me atendeu muito bem aí ó sleeping computers Party 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 Paolo me atendeu muito bem aí ó e ó a máquina wr emperorinho mac nev хочa vamos lá ó show de bola é muito legal abrir aí ó whoever a caixinha ou a case dele né vem aí o aux acessórios eu tenho uns acessórios heb рек ó seuですね o BettyK aqui a case ele já está aqui dentro com as baterias o controle de j aí a dj ai no inglês a pronuncia assim né dj ai eu tenho algumas acessórios aqui e tem algum manual vamos fazer esse a um box aqui meio relaxado pois a gente vê isso aqui quero ver o drone já de uma vez ó joguei pra lá tá aí ó olha que a bolsinha que bolsinha legal tá muito legal ela é bem parecida com a bolsa né com a case anterior do outro dono que a gente tinha tá vendo show fácil de abrir aí ó top demais olha que show de bola aqui tem as baterias né em duas baterias aqui dentro o controle aí o controle tem o hub de carregamento das três baterias e o drone propriamente dita olha que show de bola é um poste né a cara dele é um forte é top muito show galera aí ó a dsb sistema que é visualiza a aeronave próxima e também é indica para